Hum, mas que mulher espetacular. Linda. Quem é essa daí? É uma honra estar começando minha carreira aqui no teu clube. A Madre Mazzoli não disse que ia contratar mais uma garota. E desde quando eu devo satisfações a qualquer uma de vocês? Mas a gente não ensaiou com ela. Mas não seja por isso. Eu estou indo rápido. Nós já conversamos. Poderosa é a nossa nova garçonete. Pode respirar, querida. E aí, galera. Beleza? Oi. Duplex. Sim, senhora. Nosso reforço na segurança. Muito prazer, pessoal. Olá, irmã. E aí? Agora que estamos todos aqui, vamos ao motivo da nossa reunião. Eu quero que as flutuantes façam um ensaio final para a apresentação de amanhã. Já treinou a nova garçonete? Você sabe segurar uma bandeja, querida? Eu sei servir muito bem, querida. Homem nenhum reclamou até hoje. Parece que a Yonah encontrou uma rival à altura, né? Menina, se coloca. Nino. Prepare os melhores drinks que inventou para a grande festa amanhã. E é melhor me surpreender. Para já, mademoiselle. Agora vamos. Vamos se aquecer. Vamos, fico, fico. Sim, mademoiselle. Cuidado com a Yonah. Ela não é fácil. Não se preocupe, não. Como diz um amigo meu, eu sou facinha. O Mike Tyson apresente as dependências do mademoiselle para a facinha, por favor. Com muito prazer. Vamos? Vamos. Dá sorte. Não vou fazer carreira como garota de programa, não. Assim que eu me formar, eu caio fora daqui. Entendi tudo, Dona Tela. Aqui eu sou doutorzinha. Ah, não, não. Fica tranquila, tá? Que eu não vou falar nada para ninguém, não. Eu só acho que você está dependendo do silêncio de muita gente. O Olavo Santiago trabalha aqui no trabalho? Então, eles são muito amigos dos filhos do Oxente. Isso é questão, ó, de tempo para a verdade aparecer. É, eu tentei arrumar emprego, mas a única experiência que eu tenho é aqui no clube. Eu trabalho lá na casa dos idosos em troca da minha moradia e do meu avô. O único problema é que o Zé Antônio e nem a família dele mesmo ia aceitar essa justificativa. E você está me dizendo aqui que você se sente mal de esconder-se do teu avô? Você vai cair no mesmo problema com o Zé Antônio. Eu não queria me envolver com ele, sabe? Mas é que o Zé Antônio me trata de uma maneira que eu nunca fui tratada antes, com carinho, com respeito. Admiração até. Nunca me senti assim antes, sabe? Eu vou te mostrar onde fica o depósito das bebidas, comandas e a bandeja que você vai usar. Tá, beleza, vamos lá. Vamos lá. Você aceita, vamos? Tá, doutorzinha. O ensaio já vai começar, mas a mulher está esperando no salão. Já estou indo. Uhum. Tchau.